Saudações a todos e bem-vindos a mais um Romeo Nostalgia Ainda no bom e velho Atari 2600, vou falar de um jogo que foi lançado em 1980 O Fishing Derby Ele foi produzido por David Crane O mesmo programador de jogos que eu já falei aqui Como o Pitfall e o... Decathlon E como vocês podem ver A caixa estava bem representando o que é o jogo São dois pescadores cujo objetivo é pescar o maior número de peixes Quanto mais profundo o peixe, mais pontos ele vale As primeiras linhas valem dois pontos Os peixes do meio valem quatro E o peixe lá de baixo de tudo vale seis pontos Com o direcional você controla Essa vara de pescar retrátil aí Você tem que tomar cuidado evidentemente para o tubarão não comer o seu peixe E assim que você captura o peixe Você pode, usando o botão Fazer a linha subir mais rápido Só que esse recurso ele só vale para Para a primeira pessoa que estiver pegando o peixe Agora, por exemplo, eu posso fazer isso porque eu peguei o peixe Como agora o computador pegou o peixe Se eu pegar ele pode subir, mas eu não Então é sempre o primeiro Esse jogo pode ser jogado também por duas pessoas Aí o seu colega vai controlar o outro pescador Uma dica coisa desse jogo é que o computador é bom demais Ele é muito rápido em pegar o peixe Ele, principalmente o peixe do fundo Ele consegue pegar e puxar muito rápido E o fato de que como esse peixe surge do lado de lá Fica mais fácil dele pescá-lo São raras as situações que aquele peixe vem para o lado do player 1 Mas é um joguinho divertido Eu não tinha conhecido Só que fui conhecer a capa desse jogo agora Preparando o material para fazer o Nostalgia Porque o Fishing Derby foi um desses jogos que eu conheci Que ele veio em um desses cartuchos que tem 32 jogos Quem é da época, lembra? Você usava o botão de reset para ir trocando os jogos Então cada vez que você dava reset você caia num novo jogo E um dos jogos era esse Fishing Derby Bem divertidinho, bem interessante O gráfico para Atari é bom, né? Quer dizer, não são quadrados igual o de Venture, né? Você consegue perceber bem Que são dois pescadores, são peixes e é um tubarão E ganha quem fizer primeiro 99 pontos Que lá vai ser o computador, hein? O tubarão até saiu para ele ganhar Bom, mas é isso, gente Esse é o jogo que eu quis apresentar hoje Fishing Derby Tem algum jogo, não apenas de Atari Mas também de outros jogos antigos Que você gostaria que eu comentasse aqui Só colocar nos comentários, sugestões E, como sempre, agradeço E aguardo vocês nos próximos vídeos Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau